Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme chamado Deadpool e Wolverine. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. O filme começa com o Deadpool indo em uma missão para garantir o futuro de sua franquia de filmes. Ele diz que Wolverine não está morto, afinal isso é impossível. Ele possuía poderes mutantes de regeneração. O final daquele filme do Logan só pode ter sido bobeira. Deadpool então começa a escavar a tumba do Logan, dizendo que seu mundo depende disso. Mas quando chega bem fundo ali na tumba, ele tem uma terrível surpresa. O Wolverine realmente está sem vida. Deadpool fica desesperado, mas depois de pegar o esqueleto do Wolverine, ele fica um pouco mais calmo. O homem diz para o defunto que adoraria que os dois pudessem ter aventuras juntos, mas parece que isso não vai ser possível. Parece muito engraçado, mas na verdade Deadpool está desesperado, até que de repente diversos guardas aparecem atrás dele. Esses homens declaram que Wade Wilson, o Deadpool, está preso e será levado pela autoridade de variação temporal. Eles ordenam que Deadpool jogue seus objetos letais e se entregue, mas ele não vai fazer isso. Na verdade, irá se esforçar ao máximo. Com a ajuda do esqueleto de Adamantium do Wolverine, Deadpool começa a eliminar todos aqueles homens e dançar ao som de uma música dos Backstreet Boys. No meio dessa cena de abertura, o próprio Deadpool para tudo para contar para a gente como isso aconteceu. Vemos então um breve resumo de toda a história do Deadpool em diversos filmes, até que chega em 2018, na Terra número 616. Deadpool está na Torre dos Vingadores fazendo uma entrevista para participar do grupo. Ele, entretanto, não consegue falar nada a sério, nem dar um bom motivo pelo qual ele deva fazer parte dos Vingadores. Por causa disso, Happy diz que ele não poderá se tornar um dos heróis e pede para Wade sair dali e tentar se focar em coisas que são mais do nível dele e não algo tão grande quanto ser um Vingador. Como não conseguiu esse emprego, Wade teve que arrumar outra coisa. O vemos prendendo uma peruca na cabeça com a ajuda de alguns grampos e depois indo para o único trabalho que ele conseguiu, vendendo carros usados. Só que aparentemente ele não é muito bom nisso. Peter trabalha com ele e tenta reconfortá-lo dizendo que guardou seu uniforme para caso ele queira voltar a ser um super-herói. Mas Wade o adverte dizendo que ele não devia fazer isso, pois desistiu da vida de super-herói. Os dois então voltam para o apartamento e no caminho Wade percebe que tem alguém tirando fotos dele. Assim que entram no apartamento, vemos que seus amigos estavam fazendo uma festa surpresa para Wade. Ele diz que não precisavam fazer essa festa, afinal tudo aconteceu seis anos atrás. Durante a noite, ele conversa com todo mundo ali na festa, mas suas conversas são só para enrolar. Nenhuma delas faz sentido. Tirando a conversa que ele teve com sua antiga namorada, ela agora está saindo com outra pessoa. A relação deles não funcionou. Na hora do parabéns para o Wade, ele diz que está muito feliz, pois tem todos esses amigos e ama muito todos eles. Abruptamente alguém bate a porta. Eram aqueles guardas. Eles abrem um portal e levam o Wade dali. Ele acorda em uma certa sala, sentado à beira de uma mesa. Um homem chamado Senhor Paradoxo pergunta se ele está bem, pois enquanto estava inconsciente, Wade se urinou. Só que ele fala que não estava inconsciente. Depois de se apresentar, o homem diz que trabalha ali na Autoridade de Variação Temporal. Eles são uma organização observadora e tem a obrigação de defender aquela que é conhecida como a Linha do Tempo Sagrada. O homem leva o Wade para a outra sala e diz que o escolheu e o levou até ali porque ele é especial e foi escolhido por causa de um propósito superior. Esse propósito, entretanto, é desconhecido até mesmo para ele. Só que possivelmente, no futuro, pessoas precisarão do Wade para vingá-las. O homem então mostra para o Wade imagens dessa Linha do Tempo Sagrada com os Vingadores. Ao vê-los, o Wade imagina que talvez ele esteja indo para a Marvel, afinal aquelas imagens são impressionantes. O homem diz que realmente o Wade tem a chance de estar com os Vingadores. E ele vê em um dos monitores uma cena do Thor o segurando em seus braços e chorando muito. O Wade, entretanto, não era para ter visto aquilo e o homem manda tirar aquelas imagens dali. O Senhor Paradoxo então vai direto ao ponto. Ele trouxe o Wade ali para oferecer uma oportunidade que ele já procurou anos atrás. Só que naquela época não estava preparado. Agora eles acreditam que é o momento certo. Wade poderá deixar a sua Linha do Tempo e se juntar ao maior universo de todos. O próprio Wade se acha tão importante que diz que ele agora é o Jesus da Marvel. Wade então aceita tudo que ele tiver que fazer, mas diz que tem uma condição. O homem é levado até um certo lugar onde um alfaiate faz um uniforme novo para ele. Assim que volta, Wade está completamente vestido e tem duas espadas de adamantium. Wade então se aproxima do Senhor Paradoxo e pede para ele utilizar seu telefone para enviá-lo logo de volta para seus amigos, pois ele quer contar as novidades. E é nesse momento que ele tem péssimas notícias. O Senhor Paradoxo diz que ele não vai voltar para sua terra natal. Acontece que seu universo está perdendo a vida, pois perdeu o ser âncora dele. Quando isso acontece, toda a realidade perde a vida. Wade pergunta o que é esse ser âncora. E o Senhor Paradoxo explica que é um ser cuja entidade é tão importante para o universo que quando ele perde a vida, tudo vagarosamente deixa de existir. Wade entretanto diz que ele está errado, pois ainda está vivo. E o Senhor Paradoxo começa a rir, pois esse ser âncora não é o Wade. Ele foi alguém que se sacrificou honradamente para salvar os outros. Esse alguém é o Logan. Eles até mesmo veem as imagens dos momentos finais do filme do Logan. Deadpool mal pode acreditar no que está vendo. O Senhor Paradoxo então diz que não pode evitar a destruição do universo dele. Esse universo terá apenas alguns poucos milhares de anos para existir agora. E o Senhor Paradoxo diz que isso não é rápido o suficiente. Seus superiores ali na agência acham que ele tem que apenas ficar olhando e deixar os universos saírem da existência vagarosamente, mas o Senhor Paradoxo discorda disso. Ele acha que é muito melhor destruí-los logo de uma vez e é por causa disso que ele está fazendo uma máquina para destruir o universo do Wade. Seus amigos nem saberão o que aconteceu. Com essa máquina ele também vai poder destruir todos os universos que estão sofrendo do mesmo destino que o universo do Wade. O Senhor Paradoxo não quer mais trabalhar para a agência. Ele quer ser a própria agência. O homem então dá duas escolhas para o Deadpool. Voltar para seu universo e se juntar a seus amigos até que eles deixem de existir em 72 horas quando a máquina ficar pronta ou se unir à linha do tempo sagrada, onde a existência dele não será insignificante e importará alguma coisa. Wade então vê as imagens dos Vingadores. Ele sempre sonhou fazer parte do time, mas nesse momento ele vai encontrar o Wolverine e quebrar o nariz do Paradoxo. Wade então faz a segunda opção e pega o celular do Senhor Paradoxo. Foi assim que ele foi parar lá no túmulo do Logan. Seu objetivo era encontrá-lo ainda com vida para se regenerar e poder assim salvar seu universo. Só que não foi isso que aconteceu. Wade acabou utilizando as garras do Wolverine para eliminar os soldados e depois foi para outros universos para procurar um Wolverine para ficar no lugar do dele que perdeu a vida. O primeiro é um baixinho e o Deadpool começa a rir, pois segundo ele um Wolverine igual ao dos quadrinhos seria ridículo. Wade então continua suas viagens procurando pelo Wolverine certo e todos que ele encontra sempre descem o cacete nele. Um desses Wolverines estava prestes a lutar contra o Hulk e o Deadpool acabou levando a pior. Outro deles é uma versão do Henry Cavill, aquele ator que costumava fazer o Superman. Wade diz que seria muito bom tê-lo nos filmes, mas esse Wolverine também não quer saber dele e desce o cacete no Wade. Logo, o Deadpool encontra um que estava bebendo em um bar. Wade diz que precisa dele e eles têm que sair dali agora, mas vemos que aquele Wolverine não quer fazer isso e diferente dos outros, não desceu o cacete nele. O homem simplesmente utilizou a oportunidade para beber uma garrafa de a** inteira e acabou desmaiando. Quando Wade tentou levantá-lo, percebeu que ele estava com o uniforme e finalmente só demorou 20 anos para poder vermos isso. Wade leva Wolverine em seu uniforme clássico até o Senhor Paradoxo e diz que está tudo consertado. Ele pode colocar aquele Wolverine no lugar do Wolverine do universo dele, só que o Senhor Paradoxo diz que não é assim que funciona. Além disso, ele trouxe o pior de todos os Wolverines. Esse Wolverine desapontou o mundo inteiro dele. O que ele fez está além do perdão. O Senhor Paradoxo então diz que Wade eliminou diversos de seus soldados. Tudo isso para tentar salvar um universo que não tem mais salvação. Wade, entretanto, o ameaça dizendo que se ele não devolver o Wolverine e salvar seu universo, irá contar tudo para os superiores do Senhor Paradoxo. Assustado, ele não pode permitir que isso aconteça e teleporta o Wade para a lata do lixo. Wolverine tenta atacar o Senhor Paradoxo e é teleportado também. Eles são teleportados para um mundo apocalíptico e irritado, Wolverine começa a atacar o Deadpool. Segundo o próprio Wade, agora vai começar uma luta pela qual todos estavam esperando muito e realmente é impressionante. O combate entre Wolverine e Deadpool é absurdo e todo o tempo Wade tenta pedir a ajuda do Wolverine para salvar o universo, só que ele não quer ouvir. Uma hora, Wolverine está prestes a remover a cabeça do Wade e ele pede para esperar. Deadpool fala que eles podem voltar no tempo e consertar o universo daquele Wolverine e isso chamou a atenção dele, eles só tem que voltar até o Senhor Paradoxo para consertar tudo. De repente alguém chama a atenção dos dois, ele revela seu rosto rapidamente até que logo em seguida um grupo de homens do mal chegam àquele lugar, eles trabalham para Cassandra Nova e vão levá-los até ela. Nesse momento descobrimos que aquele homem que acabou de aparecer era o Johnny, o tocha humana do Quarteto Fantástico. Dentes de Sabre, o famoso irmão do Wolverine, também está ali e segundo Deadpool, essa é uma luta pela qual o público está esperando há anos. Os dois partem em direção um ao outro e rapidamente, assim como deve ser, Wolverine remove a cabeça do Dente de Sabre. O próprio Wolverine quer continuar eliminando os homens do mal, mas ele nem tem chance de fazer isso, pois eles tinham um grande imã junto deles. Tanto Wolverine quanto Deadpool e Johnny foram levados. O próprio Johnny fala para os dois que eles estão no Void, ali é o Purgatório e não tem como escapar. A TVA, a agência lá do Senhor Paradoxo, manda todas as pessoas que não se comportam no multiverso até ali para serem esquecidas. Mas ainda há uma última esperança, ali naquele lugar existe a Resistência, que luta tanto contra o Senhor Paradoxo quanto contra a Cassandra Nova. Logo, eles chegam até o covil dela. Diversos antigos personagens de outros filmes que já foram esquecidos estavam lá. Todos eles trabalham para a Cassandra, inclusive o Juggernaut. Logo, a própria mulher aparece em uma cadeira de rodas e se levanta. A mulher fica feliz ao ver o Wade e o Wolverine, pois ela queria muito um Wolverine. Isso porque ele costumava trabalhar com seu irmão, o Professor Charles Xavier. Sim, Cassandra Nova é irmã dele. A mulher liberta os dois e diz que também estava atrás do Johnny há muitos anos, pois ouviu falar que ele diz coisas ruins a respeito dela para todo mundo. Deadpool aproveita para dizer que Johnny contou tudo para eles a respeito dela. Wade diz que o Johnny falou coisas absurdas e a mulher fica irritada. Ela pergunta se Johnny realmente falou essas coisas e ele diz que não, é tudo mentira. Ele nem ao menos nunca ouviu essas palavras e xingamentos em sua vida. Só que a mulher não acredita e o elimina instantaneamente. O Wolverine diz que o Johnny acabou de perder a vida por culpa do Wade. O Wade então conta para Cassandra o motivo deles estarem ali. O universo dele tem que ser salvo. Só que ela não está interessada nisso. E para piorar a situação, só quer o Wolverine. Com ele, ela poderia destruir a TVA, pois tem raiva deles, já que foi enviada até aquele lugar antes mesmo de aprender a andar. Cansado de suas palavras, Wolverine tenta partir para cima dela, mas com seus poderes gigantescos, ela o afunda na terra e ainda o faz se arrastar lá por baixo. Deadpool implora para não perder a vida, pois ele só quer voltar para casa e salvar seus amigos. E do nada, a mulher atravessa sua cabeça com os dedos. É dessa maneira que ela lê seus pensamentos. Diferente de seu irmão, ela não pode fazer isso sem tocar as pessoas daquele jeito. A mulher tenta colocar falsas memórias na cabeça do Wade para fazê-lo trabalhar para ela, só que ele não cai nessa. Irritado, Wade diz que vai partir para cima dela, mas era apenas para distraí-la enquanto o próprio Wolverine a pegou por trás. A mulher, entretanto, é poderosa demais e aquilo não significa nada para ela. Cassandra então diz que vai alimentar o Wade para o leão, a entidade que destrói as coisas ali naquele lugar. Por sorte, Wolverine conseguiu ativar uma antiga espécie de foguete e os dois fugiram dali. Agora, segundo Wolverine, Deadpool não pode mais falar nada, pois ele só causa besteiras e eles têm que encontrar logo a tal da resistência para poder chegar até o paradoxo. Enquanto andam procurando a resistência, Deadpool conta para Wolverine tudo o que aconteceu no Logan, dizendo que ele perdeu a vida para proteger a X-23. Abruptamente, um cachorro Deadpool aparece ali e o Wade fica muito feliz ao vê-lo. Logo, outro Deadpool aparece, dizendo que naquele lugar existem muitos Deadpools, afinal, eles sempre causam problemas. Esse que apareceu agora, por sinal, é o Deadpool educado. Ele trata todos bem. O homem sabe a direção para onde dizem que se escondem a resistência e emprestam um carro para o Deadpool e para o Wolverine poderem chegar lá. Só que o Wade não vai poder levar o cachorro Deadpool. No caminho, Wade acaba contando para o Wolverine que não sabe se eles poderão consertar seu universo ou não. E Wolverine pergunta se ele mentiu. Deadpool diz que não. Na verdade, fez apenas uma suposição educada. Por causa disso, os dois começam um embate. Eles brigam até o ponto de caírem cansados e dormirem. E vemos que nesse momento, uma certa pessoa pegou o carro e saiu dirigindo com eles. Os dois foram levados até o quartel general da resistência pela própria Electra. Em seguida, Blade, o caçador de vampiros, também aparece ali. Depois dele, Gambit também chega. Todos eles foram esquecidos em seus universos e por isso estão ali. Até mesmo a X-23 do filme do Logan aparece. Deadpool diz que todos juntos podem lutar e vencer a Cassandra Nova para poder obrigá-la a enviá-los até o paradoxo, pois Deadpool ouviu dizer que ela sabe como chegar lá. Todos da resistência, entretanto, acham que lutar contra a Cassandra é a mesma coisa que perder a vida. E Deadpool diz que eles podem utilizar o capacete do Magneto para bloquear os poderes dela. Só que o Blade conta que a Cassandra eliminou o Magneto e destruiu seu capacete. A única opção mais próxima seria remover o capacete do Juggernaut e colocá-lo na cabeça dela para impedi-la de utilizar seus poderes. Todos acham esse um plano bom o suficiente e vão tentar fazer isso. Wolverine, entretanto, diz que não vai ajudar ninguém. A noite enquanto estava bebendo, Logan recebeu a visita da X-23 que falou que ele a lembrava muito de seu Logan do universo dela. Ele também bebia muito e etc, mas era um bom homem e foi só por causa dele que ela pôde sobreviver. Wolverine, então, diz que não vale a pena ajudar nem voltar para seu universo, pois lá todos perderam a vida. E ele não quer mais se lembrar disso, pois foi tudo culpa dele. X-23, entretanto, diz que eles não poderão vencer a Cassandra sem ele. Vemos, então, que o Pyro conseguia se comunicar com o Senhor Paradoxo e diz que pode dar para ele o Wolverine e o Deadpool. Além disso, também pode eliminar a Cassandra, mas terá um preço e o Senhor Paradoxo concorda sem pagá-lo. Vemos, então, que no dia seguinte, Deadpool e os outros foram até o esconderijo da Cassandra. Blade começou o ataque e eles entraram de maneira espetacular. Achávamos que Wolverine não iria, mas ele saiu do porta-malas do carro. Todos vão ficar ali lutando contra os empregados da Cassandra, enquanto Deadpool e Wolverine vão até lá para derrotá-la. A mulher imediatamente derruba e derrota o Deadpool. Depois, utilizando seus dedos, invade a mente do Logan, descobrindo tudo o que aconteceu com ele. No universo dele, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em um famoso arco dos quadrinhos. Wolverine foi hipnotizado e achando que eram inimigos, ele eliminou todos os X-Men com suas próprias mãos. O homem se culpa por isso a vida inteira e não pode viver com todos os gritos das almas em sua mente. Enquanto ele contava isso dentro de sua própria mente para Cassandra, X-23 conseguiu remover a cabeça do Juggernaut e se esforçou para jogar a mochila com o capacete dele lá para onde estava o Deadpool e o Wolverine. Cassandra dizia para o Logan que podia eliminar todas as vozes que ecoavam em sua mente e faria isso para sempre se ele se juntasse a ela. O homem então diz que pela primeira vez vai ser como Xavier sempre quis que ele fosse e revela seu plano verdadeiro. Seu objetivo era distraí-la em seus pensamentos para que o Deadpool pudesse colocar o capacete nela. Agora a mulher não pode mais utilizar seus poderes e Deadpool tenta obrigá-la a mandá-los de volta para casa. Só que ela diz que não pode fazer isso sem seus poderes. Ele tem que tirar o capacete. Só que quando fizer isso, ela vai destruí-lo a nível subatômico e ele não irá sobreviver. Abruptamente, Pyro aparece e efetua diversos disparos contra ela. Ele já estava cansado de receber ordens dessa mulher. Só que antes que pudesse continuar seu discurso, Wolverine o desmaiou. Não é todo mundo que pode ter um discurso no filme. Agora sem outra escolha, Deadpool quer eliminar a Cassandra. Mas Wolverine não permite que ele faça isso. Ele diz que Charles Xavier teria amado sua irmã e também teria feito de tudo para protegê-la. Agora, Wolverine irá fazer o que Xavier sempre quis que ele fizesse e tentará de tudo para salvá-la. Ele então convence o Deadpool que remove o capacete dela. E emocionada com as palavras, Cassandra não os elimina. Ela então diz que realmente sabe como mandá-los até o Paradoxo. Acontece que uma vez, um certo mago apareceu ali. Quando ela fala isso, Deadpool já sabe que foi o Doutor Estranho. Cassandra o eliminou pouco a pouco, tirando a pele de seu corpo. Mas o que sobrou dele foi aquele equipamento que pode criar portais para qualquer lugar. Ela então cria o portal lá para o Senhor Paradoxo. E Wolverine e Deadpool pulam nele para alcançá-lo. Eles vão parar no universo do Wade. Enquanto isso, Pyro contou para Cassandra que fez tudo isso, pois o Paradoxo prometeu que iria tirá-lo daquele lugar se levasse Deadpool e Wolverine até ele. Nesse momento, o Paradoxo estava no universo do Deadpool, pois tinha que eliminá-lo com sua máquina nova. E viu que ele e o Wolverine chegaram. O Paradoxo diz que ninguém pode sair daquele lugar. E atrás deles, abre um portal. Pyro chega e a Cassandra vem logo em seguida o eliminando. E depois, lê todos os pensamentos do Paradoxo. Ela agora sabe a respeito de sua máquina e vai utilizá-la para dominar o multiverso, apagando todos os universos que ela quiser. A mulher quer que sobre apenas o purgatório para que ela possa ficar lá para sempre. Os superiores do Senhor Paradoxo viram que algo de errado não estava certo. Depois de nocautear Deadpool e Wolverine, Cassandra foi até lá para dominar a máquina do Paradoxo. E de dentro do portal dela, saiu o cachorro Deadpool. Wade mais uma vez ficou muito feliz ao vê-lo. E logo em seguida, o outro Deadpool apareceu. Depois dele, todos os outros centenas de Deadpools lá do purgatório também chegaram. Wade tenta dizer para eles que essa história de multiverso já acabou. Não dá mais certo nos filmes. Eles precisam se acostumar com a derrota e voltar para lá. Só que eles não querem isso e começam um ataque contra eles. Como quer muito ficar com o cachorro Deadpool, Wade utiliza o corpo do Deadpool educado para tomar todos os disparos. Tudo de propósito para ele perder a vida e o Wade poder ficar com o cachorro. Agora ele e Wolverine vão eliminar todos aqueles Deadpools. E pela primeira vez, Wolverine coloca sua máscara. Essa cena é impressionante, mas também extremamente violenta. Como estamos no YouTube, não poderei mostrá-la por completo. Mas saibam que é muito sangue e todos aqueles Deadpools perdem a vida para os dois. Infelizmente para eles, todos aqueles Deadpools também tem fator de cura e voltam à vida. Só que por sorte, Peter aparece e todos o amam. Isso dá a chance que Deadpool e Wolverine precisavam para ir até lá parar a Cassandra Nova. Eles falam com o Sr. Paradoxo, que diz que ela já tomou o controle da máquina. E a única maneira de pará-la é causando um curto circuito entre o reator de matéria e o antimatéria. Mas para isso, alguém terá que se sacrificar, pois a energia tem que passar pelo corpo da pessoa. Infelizmente, nenhum dos dois vai sobreviver, pois a antimatéria destrói tudo a nível atômico. Os dois então descem até lá. E Wolverine está pronto para se sacrificar, pois seu universo não tem mais jeito. Deadpool, entretanto, não deixa que ele faça isso e entra primeiro. Ele vai se sacrificar, pois já não tem mais sua amada em seu universo. O homem então arranca os cabos de um do tubo e se esforça para chegar até o outro. Só que ele não está conseguindo. O tempo está acabando. Cassandra irá apagar os universos. Até que abruptamente, Wolverine entra no lugar. Ele toca no braço do Deadpool e juntos eles conseguem alcançar o outro tubo, causando o curto circuito e assim eliminando a Cassandra Nova. A máquina também foi para o Beleleu. A patroa do Paradoxo chegou até ali para ver o que estava acontecendo. Ele tentou colocar a culpa de tudo na Cassandra Nova. E disse que o Deadpool e o Wolverine se sacrificaram para salvar a todos. Até que do nada os dois aparecem. Eles não perderam a vida. E por causa disso, o Paradoxo enfrentará graves consequências. Peter aparece ali para dizer que Deadpool fez aquilo tudo para salvar seu universo. E agradecida, a superior do Paradoxo resolve salvar o universo do Wade. Ela, entretanto, não pode salvar o universo do Logan, mas pode permitir que ele fique ali. Os amigos lá do Paradoxo também serão salvos. Vemos então que Logan foi com o Deadpool para casa e lá se encontraram com todos os amigos do purgatório. E também parece que o Deadpool voltou a namorar sua amada. No final, vemos que tudo que o Deadpool falou que o Johnny disse a respeito da Cassandra Nova era verdade. Foi tudo filmado. Ele não inventou nada. Obrigado por assistir. Até o próximo.